Temos sempre Paris, construída de raiz Com cobertores no chão Para que o tempo não gangreie O nosso outro nos cheia Retorno ao seu, no intério Tinta preta, doce mel Entre favos de papel Os medos lambuzados Recuamos para a frente Tango pouco inteligente Avançamos para trás Tango muito eficaz Ou não No velho carro ligeiro Eu fui sempre passageiro Hummm Vocês foram para Para sempre Escuro comprometedor Era um tunel do amor Eu só liguei Os mínimos Acercamo-nos distantes Se queremos ser estudantes Um Morramos Em Tango 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 Choramos os nossos risos, os fados muito imprecisos Rimo-nos dos nossos ais, fados pouco casuais Ou não? Sous-titrage ST' 501